Notícias da Europa, uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europe Direct, Alentejo Central e Litoral, com Amélia Nunes. Sejam muito bem-vindos à rubrica Notícias da Europa, cujo tema de hoje se prende com a intensificação das ações por parte da Comissão, em prol de um ensino primário e secundário inclusivo e de grande qualidade. A Comissão propõe medidas a curto prazo para colmatar as lacunas mais prementes e exacerbadas pela pandemia de Covid-19, bem como uma via a seguir para combinar ambientes de aprendizagem e ferramentas no ensino primário e secundário e na formação, suscetíveis de contribuir para a criação de sistemas de educação e formação mais resilientes. A proposta da Comissão para a presente recomendação do Conselho prevê que os Estados-membros proporcionem oportunidades de aprendizagem adicionais e apoio específico aos alunos com dificuldades de aprendizagem, com necessidades educativas especiais, aos grupos desfavorecidos ou aos que tenham sido prejudicados pelos desfuncionamentos da escolaridade. Tal poderá incluir, por exemplo, apoio individual reforçado, sistemas de mentoria, tempo de aprendizagem adicional durante o ano escolar e ou período de férias, acesso a ambientes de aprendizagem adicionais, como bibliotecas públicas e espaços comunitários, e a serviços pós-escolares com apoio pedagógico. Neste contexto, a Comissão recomenda a mobilização ou o recrutamento de pessoal adicional, a fim de conceder mais tempo ao apoio individual na escola e nas atividades pós-escolares. Dar prioridade ao bem-estar físico e mental dos alunos, das respectivas famílias e dos alunos e das suas famílias, dos professores e dos formadores. Tal poderá contemplar a elaboração de orientações em matéria de saúde mental e a inclusão de políticas de bem-estar dos estudantes e professores e de luta contra o assédio moral nos objetivos escolares. Impulsionar o desenvolvimento das competências digitais dos alunos, das suas famílias e dos professores e formadores e incentivar o investimento a nível escolar e comunitário nos dispositivos disponíveis e na conectividade. Apoiar parcerias eficazes orientadas para as infraestruturas e os recursos entre diferentes fornecedores, incluindo empresas, artes, património cultural, desporto, natureza, ensino superior e institutos de investigação, indústria dos recursos educativos, incluindo tecnologia, edição e outros equipamentos curriculares, e investigação no domínio da educação. Utilizar plenamente os fundos e os conhecimentos especializados da União Europeia para as reformas e o investimento no domínio das infraestruturas, das ferramentas e da pedagogia para aumentar a resiliência e a preparação de escolas para o futuro, em especial Erasmus+, Mecanismo de Recuperação e Resiliência, o Fundo Social Europeu Plus, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o FEDER, o Programa Europeu Digital Europe, Horizonte Europa e o Instrumento de Apoio Técnico. A Comissão solicita assim aos Estados-membros que adotem rapidamente a proposta apresentada. Para informação adicional sobre esta proposta de recomendação do Conselho sobre aprendizagem mista em prol do ensino primário e secundário inclusivo e de elevada qualidade, poderá consultar o site da Comissão Europeia no separador Educação e Ensino. Termina assim mais o Notícias da Europa. Obrigada e até à próxima. Notícias da Europa. Uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europe Direct Alentejo Central e Litoral com Emelio Nunes.